E... Estalou muito forte, caramba! Devemos ajudar ele? Mais tarde, né? Parece uma abobrinha tímida. E quanto aos outros? Vamos tirar os disfarces deles. Não, não estou com a gente, não. Tudo bem? Direito disfarce. Sem disfarce, viu? As guardianas. Pensei que nunca mais veria vocês depois que Odin morreu. Você é Thor. O deus do trovão. Mas não seria o trovão. Apenas o som do relâmpago? Isso é boa, pai! Zeus, isso é maior do que nós. Ele levou crianças às guardianas. Quem você acha que a gente é? A polícia dos deuses? Cada deus observa seus próprios povos. Nada mais, nada menos. Bem, assim, vou ficar ligado... Obrigado.